Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Em Guaxupé, na noite deste domingo 23 de maio, a polícia militar apreendeu quase um quilo de maconha durante um atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a polícia militar, eles foram acionados no bairro Bela Vista, onde havia ocorrido uma violência doméstica, onde um filho de 40 anos, que mora com a mãe de 69 anos, havia agredido a mãe com socos e empurrões. A polícia militar, durante atendimento da ocorrência, localizou nos pertences do autor quase um quilo de maconha, que estava condicionado em uma caixa térmica que o autor usa para fazer entregas delivery. O autor evadiu e não foi localizado. Também foi encontrada nos pertences do autor balança de precisão, utilizada para pesar as drogas. Apoie o comércio local, ajude o seu amigo que está começando agora, pois dê-se incentivo que ele vai tirar forças para superar esse momento tão difícil que estamos passando. É hora de valorizar e incentivar as compras no comércio de Guaxupé. É hora de buscar a retomada da economia. Vivo aqui, compro aqui. Uma campanha da Prefeitura de Guaxupé.